Zuzuca Vem chegando bem pertinho Encostando seu corpinho Que a noite é uma criança Tu não vai ficar sozinho Percebindo teu olhar Que tu tá é me querendo Cuidado, meu sangue é canto Zuzuca vai de conta Zuzuca e a gente vai fazer você dançar Se você dançar Vem 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 Zuzuca e a gente vai fazer você dançar Se você dançar Vem 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 Vai de hipnotizar Vai de hipnotizar Vai vai hipnotizar Vai 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 de hipnotizar Vai vai hipnotizar Vai, 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 vem sentindo o coladinho, te abraçando bem gostoso, eu sei que hoje a noite, tá quente pegando, vem sentindo o coladinho, te abraçando bem gostoso, eu sei que hoje a noite, tá quente. Tá quente pegando fogo, tá quente, 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 tá quente Brincadeirinha dessa vida, brincadeirinha, ela vai Na pedida de Nova York, solta o rauz e o rauzão Na pedida de Nova York, solta o rauz e o rauzão Toma, toma, toma NABG on the viola beat, back on the track, bringing heat to the streets Brooklyn, to Rio, tambas, I'll steal, oh, you know my flow, I'm NABG NABG, you feel the drum, wherever you're from You feel the, you feel the hop, you know NABG, you feel the drum, wherever you're from I feel the slow, zon, 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 zon Zuzuka, é de Brooklyn e também Brasinheirinha Zuzuka, é de Brooklyn e também Brasinheirinha Vai te hipnotizar, vai te hipnotizar Vai, vai, hipnotizar, vai, 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 vai Olha só como tu tá, tá ligado, tá na minha Zuzuka, é de Brooklyn e também Brasinheirinha Toda cheia de gracinha, pra sim te conquistar E assim tu vai gostar Vem chegando bem pertinho Encostando seu corpinho Que a noite é uma criança Tu não vai ficar sozinho Vai te hipnotizar Vai, vai, vai Vai te hipnotizar Vai, vai, vai Vai te hipnotizar Vai te hipnotizar Vai te hipnotizar Vai, vai, vai Beijinho coladinho Te abraçando bem gostoso Eu sei que hoje a noite Tá quente pegando Vem juntinho coladinho Te abraçando bem gostoso Te abraçando bem gostoso Eu sei que hoje a noite Tá quente pegando Tá quente pegando Pelozando bem gostoso Pelozando bem gostoso Eu sei que hoje a noite é uma criança Pelozando bem gostoso Pelozando bem gostoso Vai, vai, vai Vai te hipnotizar Vai te hipnotizar Vai te hipnotizar Vai, 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 vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.